E aí que ele bosse cada parça e pabia botei leque incrível e falci que a bomeira é que o pulmões de caúdo e pabia se bomeira e bona bimba ta tussi la marana na busca bt enquanto a bosse bona busca litia a bosse animal na nossa e raul não tem niggas de norte e leste e com sul da nada que chote na minha banta não vou faça e cara feia bota o bâtono da raia as niggas que querem competir eu sempre dizem ali vós pântano na cujo bué na quebra bo pena lina matam cana tem bo pena me chamo de maletissimo no rap de guinepe só sou cana clica na pena meu filho só não goza mais com pena o papo é tio na minha tibena as monigas competir com essas niggas isso aqui não vale a pena nova niggas dama é tamabaco ta tchera coca niggas tabaco fala feita malipa e vabaco toni de mim próprio assim é baco a minha reforço com dessa camisola mentirápido jamais se quebalha dentro do campo finta fola ou canela cula everyday na bico de carla ora com caça que é putos tablá é putos tablá em putos tablá nunca gosta de pabos com certos tablá se damas com uma missa em pura interrante calto tablá escandam a cacai que putos com camis e pão sobresei nem a cacu coxa mente largo bilei buna bifo que não suba na lei se damas tu riñoro tu teñame tipo goro se leta que tu ludo tu da ginko tocou com brugleta que te ganha daquila tambi tu de covo com a missa tani bicho me li perecruta sopa mata que fiche da puta niga cantina pega na punta massa trono no de que rei cinta dinar de puto un gajo está na top vou pegar na papa na da boca top não pode pecar boche pecho vivo caso me te pôs na selen de ingitipo humm não ganha a tasa não vai pagar a casa suma mario menonsa na cume mancara que sambil é ensambil rodeado de gangue no stage ali bem vem inicio de tudo chão mano de bico na rima na renda de rima amigas se me amendo e mano tira vida relevo que una capital toque passa rapes barato e pa massa papassa fuíes boy na arma de gangsa serenos visíveis e tronos que existe con ruas barato cuá cuá rapes baratos tomo cotocito se flosca caro cuá cuá sinteso nas vitinas trilha a passear passo a passo pela passadeira toma de consilho e engaçan cadeira pega na escena escrabrincadeira cabufala na tropa amica do cortel bupirringomo tipo ginetel bumisti e falcian como amigo un gato aperta a mão que é inimigo suga con si nunca muleve sino rapero yusitabangu mizisiri amikeng amikeng kondizona rapero yu me mandyua de butona ehh denta umbra batipala si bumaja kuno guna pa pangala denta umbra batipala si bumaja kuno usbuna pa pangala la fucha tu stiu tibarus 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 milliseYeah tibarus 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 ehhh r Legenda por Sônia Ruberti